Olá! Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Porquê Indiana João, escrito pelo Danilo Leonardi. Vamos falar então sobre mais um autor iniciante que temos aí, Porquê Indiana João, é o primeiro livro do Danilo Leonardi. Até então eu não sabia que ele existia, eu fiquei sabendo porque um outro autor nacional também acabou lendo o livro e ele não tinha gostado muito. Então ele falou, Lucas, eu vou mandar ele pra você, pra você fazer uma resenha, né? Falei, ah, pode mandar, né? Aí ele mandou então. E gente, eu confesso que eu não gostei do livro, mas o livro não vai deixar de ter uma mensagem ali, uma lição de moral, de autoajuda, né? Que pode acabar sendo útil. Bem, vamos à história. Nós vamos então ter o João, eu acho que ele tem 15 anos, parece? E aí ele tem aquela vidinha da escola, é a típica história em americana, tá gente? É a escola dos amigos, os amores que ele tem, só que aí ele sofre bullying, né? Bullying. E aí tem então o Valentão da história, né? Que fica incomodando ele, é claro que o Valentão é 10 vezes maior do que o João. O João é um nerd raquítico, né? Magrinho. Eles chamam ele de ossinho, porque ele é magro. E aí o bullying que ele vai sofrer aquilo, né gente? Ele vai enfiar a cabeça dele na privada, tapa na cabeça dele, colocar apelido. E aí, chega um belo dia que a vida dele vai ter uma reviravolta, né? Porque um dia ele resolve revidar com esse Valentão. Então o que ele faz? Ele dá um chute no saco dele. E aí como se não bastasse um moleque desse tamanho dar um chute no saco de um Valentão e nocautear ele, deixar ele caído na frente de todo mundo, alguém vai e filma isso, né? E aí no outro dia, o João já está uma super celebridade, ele já está conhecido no Brasil inteiro por ter feito isso e várias pessoas estão opinando se o que ele fez foi um ato de violência ou se foi o que as pessoas têm que fazer, né? Pra poder se defender e por aí vai. O que acontece? O João, ele começa a ficar rebelde. É tipo um Meninas Malvadas, só que ruim. Começa a ficar rebelde, começa a ficar mais respondão, começa a ignorar as pessoas, sabe? Começa a querer ser vida louca. Aí ele quer arriscar o carro do professor. Falta ele colocar uma boina, mascar chiclete e pichar os muros da escola cantando Borderline. É radical, sabe? Assim, vida louca. Vai entrar naquela, né? De que, será que ele está tomando o caminho certo, né? Será que ele está fazendo o certo? Será que ele não está se perdendo ali na sua vida, né? O livro não tem nada a mais que isso, tá, gente? Então, vamos analisá-lo, né? Pra começar pela capa, gente, o que vocês veem nessa capa? Eu vejo escrito aqui em cima, John Green, né? A capa é muito igual. A história, assim, o enredo é muito parecido com esses livrinhos americanos, com essas historinhas, sabe? Porque o que acontece aqui, gente, a gente não vê por aí. Desculpe, mas não vemos. Claro que vai aparecer uma menina linda e maravilhosa e ela sofre bullying porque ela é ruiva. Porque ela tem os cabelos lindos e cor do fogo, sabe? Ela não é aquelas ruivas, sardenta, dentuça, que tem bolinha de cobertor espalhado pelo cabelo, sabe? Não, ela é uma ruiva espetacular e ela sofre bullying por causa disso, tadinho. O João é o personagem mais irritante do mundo. Eu tenho sério problema com protagonistas. Meu Deus, gente, pensa numa pessoa sem personalidade nenhuma. É esse moleque. Vamos falar um pouquinho, então, da escrita. A escrita do Danilo é uma escrita ótima, tá? Não achei nada de errado. Não tem erros, não tem coisas mirabolantes, sabe? É uma escrita gostosa. Porque esse é um livro jovem adulto. Mas eu não considero jovem adulto. Eu considero ele um livro infanto juvenil. É diferente. Então, a escrita é bem simples e objetiva. É uma escrita de conto, praticamente. Então, não tem nada do que reclamar da escrita. Mas a impressão que deu é que ele ficou tão focado em escrever direito, em escrever certo, que ele deixou passar um monte de coisa. Por exemplo, a história tem muitos furos. Quem hoje em dia dá um chute no saco de um valentão e fica famoso no Brasil inteiro? Gente, claro que teve aquele caso do gordinho dessa altura, que estava apanhando do moleque tampinha e ele revidou. E é claro que aquele moleque ficou famoso, né? Agora, o caso que aconteceu aqui eu não consegui ver sentido. Desculpa. Personagens secundários não aparecem no livro. Não sei quem eles são. Ele não descreve o personagem. Os melhores amigos do João no começo da história, porque isso vai mudando depois, né? No começo da história eles aparecem, mas é a mesma coisa deles não estarem ali, porque ele não fala, sabe? Ele não fala dos personagens. O livro tem muito verbo, muito verbo. É tipo assim. Levanto de manhã, pentei o cabelo, desci, tomei café, andei pela rua, cheguei na escola. É isso o tempo todo, sabe? Não tem um momento de introspecção por ele estar sofrendo bullying. Cativar ele pelo menos um pouquinho, sabe? Eu não consegui sentir afeto nele nenhum. E em nenhum outro personagem também. De repente o menino tem um assessor de imprensa, sabe? Que vai conseguir agendar entrevistas pra ele na televisão aqui e ali, gente. Com respeito aos cenários, você não sabe onde eles estão. Você não sabe onde ele tá. Ele não descreve a cena, não descreve o cenário, o que que tá acontecendo. A impressão que dá é que os personagens estão dentro de um copo de leite. Tudo branco, sabe? Você não vê nada. Você não sente. O livro tem que te visualizar. Te fazer visualizar o negócio. E aqui não teve nada disso. O pior, gente, foi o final. O final do livro é o pior, meu Deus. O final do livro ele te mata. Literalmente ele te mata. Acontece uma coisa tão absurda nesse final. Que assim, sabe? Confesso. Claro, né? Vai ter as pessoas aí que vão falar Lucas, mas o que aconteceu no final do seu livro pode acontecer realmente. Com alguns jovens hoje em dia, né? Principalmente com a facilidade que eles têm de arrumar armas. Uma caixa cheia de armas, né? Então é muito fácil os adolescentes conseguirem esse tipo de coisa, né? Então pode acontecer realmente. Na hora que você tá lendo o livro e você fica Eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. O João tem um casinho de amor com uma menina que nem aparece no livro. E ele ama ela mais do que tudo. Mas a gente não sente isso, sabe? Ela é uma criança. E... E tá certo que livros YA geralmente tem aquela coisa do romance e tal. Mas isso é um livro infantil juvenil que você tá falando de bullying. Então ele explorou os personagens. Ele não explorou as cenas. Ele não explorou os ambientes. Ele simplesmente se focou na mensagem que ele queria passar. Então o livro ficou cru. Ficou tipo, vou falar sobre bullying e é isso. E pronto. Sabe? Ele ficou totalmente cru. E essa coisa de não saber explorar os personagens e as cenas e tal. Não é desculpa porque o livro é narrado em primeira pessoa. Tá? A gente não pode usar essa desculpa. Ah, o livro é porque é em primeira pessoa. Então não dá pra explorar o resto. Não dá pra usar essa desculpa, gente. Porque você consegue sim explorar a mente dos personagens, as cenas, tudo em primeira pessoa. Tá? Então não dá pra usar essa desculpa. Gente, como sempre há uma luz no fim do túnel. O livro ele é bom. No sentido de você, sei lá, trabalhar com uma criança a respeito disso. Criança em fase escolar. Que é geralmente a fase que eles estão passando, né? Que vai ter aquela coisa do xingamento, né? De levar cuecão. Legal assim pra você ler em escolas, sabe? Pra passar essa conscientização, sabe? Agora fora isso eu não achei nada demais, tá? Eu achei um livro cru e raso que falha sobre bullying, tá? Eu tenho muitos outros livros que falam de... Que abordam esse bullying sem tanto clichê, sabe? De coisas que não acontecem. Ai, mas o Danilo se inspirou pra... Se inspirou em casos reais pra poder escrever esse livro. Gente, se inspirar é uma coisa. Agora inventar uma história absurda em cima daquilo é outra, né? Então quando você for ler esse livro, não faça que nem eu. E apenas leia. Leia com a visão de uma criança, tá? Porque eu acho que ele cumpriu o objetivo de afetar diretamente esse público, né? Então assim, gente. Eu vou dar duas vassourinhas pro livro. Justamente pela opinião minha de eu não ter gostado. Tá? Mas vocês podem ler aí e tirar suas próprias conclusões. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Não deixem de assistir o Hangout que a gente vai ter dia 20 sobre ufologia. Lá no canal do Rubens, do Lervicia. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até mais.